Salve, salve rapaziada, aqui é o Clito Alves, estamos juntos aqui no Menor Skate Bar Estamos aqui cobrindo o evento do Mocambo Volta dos Palcos, tá ligado? TV Sino Underground, clica lá no botãozinho de seguir nós lá, estamos juntos, um abração, vamo com nós aí Daquele jeito né, nossa aí tá nervoso hein mano, tá aqui ó aquela chama, não tá filmando sempre né, depois nós fazemos as montagens maluca né Isso, salve pra Senna aí ó, salve pra Senna aí, satisfação lá, J, Crio de Curitiba e a Senna representando cara Ae! Atividade total meu parceiro, eu tive uma ideia, aqui é o Galax, J, tá ligado irmão Aqui do Boa não pode parar, nós estamos na Senna Tá aqui na Senna, acredito Salve aí, boa tarde a todos, a obra prima tá na casa, a NX, pai do abstrato, de game deck nos vídeos, satisfação total, vamo aí Toma a mão pegando pra cima assim ó, é resistência, tá ligado, é resistência ó Bial, 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 bial Bial, 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 bial Bial, 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 bial Pra vencer, pra lutar, pra correr, pra conquistar Rap nacional está no ar A resistência vai sobreviver A sua rap com dinheiro se tu não é o PSV Salve, Salve, Salve A verdadeira rapaz é esse A resistência vai sobreviver A direção vai sobreviver É, 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 é Um salve a todos os resistentes, a todos os precursores e a quem faz parte do Rap Furitibano, Rap Paranaense, Rap Nacional Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui presentes, sabe aonde? No Menor Skate Bar, tá ligado? Cobrindo o evento da volta do Mocambo, nos palcos, junto com o Arquivo Negro. Sabe quem que acabou de descer dos palcos? A obra-prima, mano. Nós vamos chegar nos parceiros e vamos ver qual que é as ideias. Chega aí. Aí, rapaziada. Censa aqui das ideias aqui, ó. A obra-prima aqui, mano. Qual que é a vibração que vocês estão sentindo? Fala pra nós aí. Cara, a nossa intenção, como fala uma das nossas letras, fala muito sobre a fé, né, cara? Pra quem é da periferia, pra quem é trabalhador, sempre há uma represália de todos os lados. Mas, através da fé, a gente consegue vencer. E você vê uma expectativa nesse espaço que é cedido, né, mano? Através dos parceiros que apoiam o hip-hop, apoiam o skate. Você acha que é importante esse espaço hoje cedido pra vocês e continuar aí, mano? Passar uma mensagem positiva aí pra rapaziada? Cara, isso que tá acontecendo hoje é fundamental. Não só pra cultura hip-hop, mas pra sociedade em si. E como nós, lá atrás, fomos inspirados por pessoas que cederam espaço pra ver os outros cantarem, nós fomos inspirados. Espero que também a gente possa ser inspiração pra outras pessoas aí. E respondendo a expectativas aí, né, o brasileiro, ele tem indício, né, de se reinventar a malandragem, o swing, né, mano? E eu sei que a gente vai superar isso e as expectativas são as melhores possíveis aí, né? Música Menor skate bar, né, o sentimento... Como é que é o teu nome, irmão? Pedrão. Pedrão acabou de descer do palco com o paizão aqui, tá ligado? Nós viemos saber aqui, ó, qual que é a expectativa, né, mano? Salve, irmão. Primeiramente, satisfação a todos aí que estão na audiência. E estão aí, na verdade, assim, cara. Eu faço, tô fazendo um som de remédio, né, cara, pra aliviar o estresse, é uma válvula de escape. E hoje foi da hora, vocês viram o Pedrão no palco ali, né? Do nada a gente não programou nada disso, não planejou nada disso. Diz aí, filhão, como é que se sentiu ali hoje fazendo um som com uma galera? Não, então, primeiro, quando eu subi no palco, foi uma sensação muito estranha, porque eu fiquei na frente de muita pessoa que eu não conheço. E o seguinte, mas eu já acostumei. E tem um aperto numa hora que meu pai parou a música, e infelizmente eu parei também. É a gente que tinha acabado. Só que até ele continuei, eu continuei. Não, não dá nada, não é nada. Então, da hora, Pedrão, é a primeira vez que você fez uma rima com seu pai no palco? Sim, e foi ótimo. Foi da hora? Se você pretende meter marcha no rap, ou você pretende cantar o sertanejo? Não, meter marcha no rap, o sertanejo tá longe de mim, né, meu? É nóis, Pedrão, satisfação, irmão. Pra mim, é da hora, tá ligado? Tá aqui presente e ver um espelho, mano, que é da cena curitibana representando e tá em palco com seu filho, e trazendo coisa nova e fomentando a cultura hip-hop. Da hora legal, mano. Mil graus, satisfação. Tamo junto. Forte abraço, rapaziada, cena underground aí. Bem! DJ Safra e Mustafa na voz. É o seguinte, meus irmãos, o que vocês acham hoje desse espaço que tá sendo cedido pra cantar e pra divulgar a cultura hip-hop, irmão? Mano, isso daqui, primeiramente, né, a gente quer, né, cara? Mas agradecer, né, mais a casa, tá ligado? Mais a Menonha e Skate Bar aí, mais a todo mundo que tá, né, envolvido nisso daí, cara. Isso daqui precisa muito pra cidade, mano, de Curitiba, tá ligado? Porque isso traz, mano, cultura, isso traz, cara, diversão. E principalmente aqui a gente, cara, consegue encontrar amigos, mas as antigas e tudo. E claro, é como eu sempre falo, a gente vive em família. E aqui, cara, a família sempre vai tá unida, certo? E o que que você pode falar pra nós? O que que você é desses dois caras aqui, ó? Eu acho que eles vêm da hora, eles estão ainda junto com a gente, eu quero que eles ainda continuem. Obrigado pela sua voz, tá bom? Eu sou a Lia, tamo aí de Aleto Roar na casa. A gente ficou feliz, né, de estar sendo convidada, de estar aqui, conhecer esse espaço maravilhoso. Acho que isso aqui, realmente, vem pra fortalecer a cultura hip-hop na nossa cidade, de que é uma coisa que tava meio extinta, assim, né? Ter lugares que a gente pudesse estar junto com criança, com família mesmo. Tá curtindo, comendo, ouvindo um rap, que é mais a nossa cara mesmo. E o espaço é mil grau, muito bom, feliz de estar aqui, é isso. Da hora, obrigado, tá bom? Dialeto Roar, mil grau, daquele jeito, satisfação. Um abraço. Rapaziada, boa noite. Menor Skate Bar, Kank, acabou de descer do palco, representou mil grau, levantou a galera, soltando o verbo pra nós, tamo junto. Fala pra nós, meu parceiro. Então, hoje, como a festa começou mais cedo, né, eu achei bem família o bagulho. Tanto que tem criança aqui, tem pessoas de mais idade, e tá todo mundo numa energia só, numa interação só, que é em prol do rap, em prol dos meninos também, que já são referências na cidade. Tanto pra mim, quanto pra quem acredito que seja de hoje, que tenha chegado hoje no rap também. Tenha um conhecimento ali sobre os meninos que os meninos fizeram. Então, eu acho que hoje teve essa energia bastante concreta, assim, sabe? Tipo, da gente ver o rap de verdade se desenvolvendo. Tipo, o rap não para aqui, não parou na trajeção, o rap vai continuar. E aí, Galaxão, tá curtindo ou não, hein? Demais! Que rico! Daquele jeito, hein? Tudo bom! Tá massa ou não tá legal, hein? Nossa, mesmo, tá participando com vocês aí. Sendo underground, a gente fecha aí há muitos anos, né, cara? A gente tá aqui no rap, que é um produto, é uma música que emprega muitas famílias. Se eu tô nesse evento aqui, é porque eu acredito. E se eu acredito nesse evento, cara, é pelos caras que tão rodeando esse evento. Então, se os caras colarem num evento de grande peso que nem esse, a volta do Mocambo. E, cara, a gente não tá aqui pra brincar, mano. Entendeu? A gente tá aqui pra mostrar que o hip-hop hoje emprega. O hip-hop hoje conquista. Hoje o hip-hop salva a vida. Entendeu? Salve, salve, boa noite. Sendo underground, menor skatebar, arquivo negro. É o seguinte, rapaziada. E qual que é a projeção pros próximos meses? Hoje foi uma noite sensacional. A gente pode se reunir em família. A família Arquivo Negro reunida com a família do rap aqui, local. O espaço aqui é muito bonito. O Sendo Underground tá marcando presença, tá ligado? É a nossa família. E aí é o seguinte, nós vamos continuar fazendo aquele rap do bom. Aproveitar essa oportunidade de tá podendo mandar nosso som, enquanto dá tempo, né? E aí é o seguinte, meu irmão. Questão de governo, nós abrimos nosso próprio espaço, como esse espaço aqui não é do governo. É um espaço que é do humano aqui, que cedeu pra nós fazer um rap da hora. E o Sendo Underground tá cobrindo com o Arquivo Negro e a nós que tá. Tamo junto, obrigado, meu parceiro. Salve, salve, família Underground. Tenho muito o que falar, mas se eu pudesse falar alguma coisa pra cada um de vocês, é amor. Mais amor, mano. O mundo tá muito violento. Vem essa pandemia, muita gente morreu. Muita gente tá morrendo a troco de nada. E essa guerra, essa guerra só dá pra vencer de um jeito. Amando o máximo. Ame mais sua mãe, teu pai, sua mina. Ame mais e respeite mais. E muita paz, favela. Valeu. Da hora, show de bola. Não, eu acho que isso foi pra complementar com o que os dois já falaram. Primeiro pra parabenizar o pessoal do Mocamo que fizeram essa festa linda. Esse evento bacana, o pessoal bacana, respeitando, ouvindo o som, curtindo o som. Isso é bacana demais. Deixar uma mensagem pra quem tá assistindo essa entrevista de nunca desistir. Se manter firme no seu propósito, no seu sonho. Acreditando sempre que uma hora vai dar certo. E aí, Branco, qual que é? Tá curtindo ou não tá? Como assim? Tá bom ou não tá bom? Um ser verde. Ah, 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 ah. Senhores e J-Tex, façam barulho pra J-Tex. Senhores e senhores. Muito obrigado a todos. A todos que tão aqui. Pô, a todo mundo aqui fez uma festa do caralho. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso aqui é uma reunião, familiar. Só o fato de voltar na esquadra aqui em cima, juntos, depois de muito tempo. Até se encontrar. Já é uma vida boa. É, por caralho. Uma das primeiras pessoas aqui, agora do Mocão. Esse cara aqui, na samba de palmas pra Jonathan e Ramiro Márquez. Aí, alguém mais velho que eu no rap aqui, pelo menos. Primeira banda do cenário coletivo na disputa nacionalmente, Blackout. Mano, se não fosse... Caralho, muita coisa nessa história não tinha acontecido. Só um minuto, pessoal. Jonathan, por favor. Prefeito aqui no Boqueirão. Presidente do Boqueirão. Presidente do Boqueirão. Desculpa aí, gente. Minha voz nunca foi boa, hoje tá pior ainda. Aí, Galaxana. Por isso que a gente vai muito rápido, porque a voz não é boa. Mas pra mim é um prazer ver todo mundo aqui e ver o retorno do Mocão, que é uma história que faz parte, uma banda que faz parte da história do Curitiba. É um prazer, ainda mais que vivemos aqui no Boqueirão, que é o nosso espaço, que é o meu bairro. Então pra mim é um prazer e sem delongas, som na caixa. Aê, aê, aê. Mano, isso aqui é marco zero da história do hip hop coletibano. Blackout. Sabe de volta, Blackout, senhoras e senhores. Que não conhece, procure saber, por favor. Mano, isso aqui, de verdade, é hip hop cultura. Não é hip hop, é hip hype, tá ligado? Isso aqui é hip hop cultura. Isso aqui é hip hop filosofia de rua. Filosofia de vida. É o que a gente prega, mano. A gente tá nessa brincadeira há 28 anos, velho. Tá ligado? A gente não faz pelo hype, a gente faz por amor. Isso aqui, a gente vai ensinar pros nossos filhos. Que isso aqui é cultura, mano. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é de verdade, tá ligado? E muito obrigado mais uma vez, sendo underground, mano. Por terem nos abraçado nesse projeto da volta. Família toda. Cara, eu fico emocionado de falar porque é muita coisa envolvida, tá ligado? Meus irmãos, o Canabi, 20 Conto, o DZ, DJ Luciano, que tem Paranaguá, que não pôde vir hoje, mas que são nossa família, tá ligado? E a gente faz música com o coração, tá ligado? Isso é hip hop filosofia. Isso é hip hop ideologia, tá ligado? Obrigado, pessoal. É nóis. Essa foi a ideia do tio Coringa, Mil Grau. Vamos deixar o papo aí pros parceiros que quiserem soltar o verbo daquela forma, entendeu? Porra, mano. Hoje foi doideira. Uma cara que a gente não se trombava no palco. E, porra, o Canabi eu encontrei aqui, ele nem pôde ensaiar com a gente ontem. A gente fez um ensaiozinho pra tirar o Ferruge, de boa. E é isso, mano. O Canabi é pra vida e a gente sempre falou isso. É o brilho no olho sempre. E aquela emoção de 18 anos. Quando a gente tinha 14, quando começou. Eu tinha 14, eles eram mais novos. E é isso. O rap é isso. Fez essa família toda aí, essa galera que veio aí. Foi massa. Show de bola. Essa que é a parada, meu irmão. Satisfação. Quer deixar um papo aí, meu parceiro? Na real, eu acho que o seguinte, tudo, tudo que aconteceu ali hoje, no dia de hoje, pra mim, eu senti, tipo, muito forte, mano. A confirmação ali em cima. Porque ali tinha uma energia só e a gente conseguiu entender a energia. Porque quando a gente consegue entender a energia, se ela é boa ou se ela é ruim, a gente tem como escolher se a gente quer permanecer ou não nela. Então, a gente vem fazendo e reconstruindo numa determinada mudança. Mas eu creio que tudo na vida tem que se renovar. Mas a origem, como nasceu, não pode mudar. Aquilo que o Coringa falou, a gente faz e vai continuar fazendo isso aqui. Por amor. Isso aqui. Entendeu? Porque se um dia falhar isso aqui, não tem porquê. É desse jeito. Deus abençoe as nossas vidas. Tamo junto. A gente viu os filhos dos nossos amigos aqui, tudo junto. O que isso representa? Que o hip hop tá acima de todos nós. Que o hip hop, ele veio no nosso sangue, mas ele passa pelo nosso sangue. Ele passa adiante. Ele segue adiante. Porque o hip hop é mais forte do que tudo. Essa é a mensagem que o Mocamo passa. É nóis, Sr. Underground. Tá ligado? Forte abraço. Boa noite. Daquela forma. Segue lá, nóis. Deixa aquele cliquezinho lá pra curtir, pra compartilhar. É a nossa família. É a nossa cena. Hip hop, rap, paz. Falou, família.